A nova versão do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos já está funcionando. Qualquer cidadão pode acessar o portal e registrar o desaparecimento. O cadastro funciona 24 horas por dia. A partir do segundo semestre, as denúncias também poderão ser feitas pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A denúncia, feita diretamente no portal ou pelo Disque 100, não substitui o boletim de ocorrência. O objetivo é que no futuro, aeroportos, rodoviárias e postos de combustíveis também contribuam para divulgar o cadastro. Mais informações em www.desaparecidos.gov.br.